Estava procurando um canal que te ensina a interpretar discursos? Encontrou o canal Senorose, trazendo as maiores idiotices dos bolsominions na internet. Assunto de hoje, interpretação de texto. Beleza? Vamos lá! Seguinte, galera. Eu tô vendo algumas coisas muito bizarras na internet, principalmente porque um inscrito meu me provocou a responder um vídeo do Nando Moura onde ele fala a respeito do Ciro, que o Ciro não respondeu a pergunta, que o Ciro sabe o que é o Foro de São Paulo, ele sabe o que é o Ursal, isso, aquilo, outro. E, bem, a primeira coisa que eu penso quando alguém me fala pra ir ver um vídeo do Nando Moura, porque eu já parei de acompanhar já faz um bom tempão, é nisso aqui, ó. Meu irmão, primeiro, eu sou músico. Se eu for fazer uma proposta de presidência pra você, vai ser uma cagada pra esse país que você não vai ter noção, entendeu? Isso, eu era um merda. Continuo sendo merda, é verdade. Mas você está perguntando pra um merda do músico qual é a solução? Pô, cara, o próprio Nando Moura fala que ele é um boçal. Então me fala uma coisa, por que vocês ainda dão atenção para o Nando Moura, tá? É um cara que assumidamente é um bosta. Então para de dar atenção pra esse cara, tá? Você tem que rir do que ele fala, beleza? Esquece. Mas beleza, o Samuel, eu esqueci o nome dele, fez um ótimo vídeo respondendo ele. Eu vou deixar aqui na descrição. Então assistam lá, beleza? Eu não vou perder meu tempo aqui ficando responder um bosta. Mas vamos lá, continuando aqui. Mas, porém, todavia, entretanto, ele falou uma coisa no vídeo dele que merece uma resposta. Que é uma falta de interpretação de texto. Que vai entrar aqui nesse vídeo e eu estou mostrando pra vocês. A pergunta do Daciolo foi o seguinte. A pergunta exatamente foi. O que é a Ursal? Quando ele falou, você é o fundador do Foro de São Paulo. O Ciro falou, não sou o fundador do Foro de São Paulo. E o Ciro não é. Ponto. Ah, mas o Ciro participou. Não importa. O Daciolo não perguntou. Ah, o senhor participa do Foro de São Paulo. Ele não perguntou isso. Ele falou, o senhor é fundador do Foro de São Paulo. O Ciro não é. Então o Ciro respondeu corretamente. Ah, mas eu não sei o que lá. Não importa. Cara, se você vai fazer um Enem e você responde coisas que não é pra estar respondendo, você toma bomba. Porque é falta de interpretação de texto. Beleza? Então, o que é a Ursal? Não sei. Foi essa a resposta que o Ciro deu. Não sei o que é isso. Quando o Ciro fala, não sei o que é isso, nunca ouvi falar, ele não tá falando do Foro de São Paulo. Ele tá falando da Ursal. Porque essa foi a pergunta. Beleza? Então vocês têm que aprender a interpretar textos. Outra coisa. Que eu vejo os Minions aplaudindo. Ah, me tom, me tom, me tom. O Bolsonaro fala que vai acabar com os direitos trabalhistas, férias, décimo terceiro, fundo de garantia. E os Bolsominions ficam aplaudindo. Os Bolsominions que são empresários, né? Empresários que são idiotas, porque eu vou explicar mais pra frente. Esses podem aplaudir. Mas você, que é Bolsominion e é trabalhador, você tá apoiando um cara que vai acabar com o décimo terceiro, férias, fundo de garantia. É isso que você quer mesmo? Beleza? Por quê? Eu tava assistindo um vídeo agora, de uma entrevista dele que ele deu na Record, onde ele fala. Desburacratizar, né? Ele fala as questões trabalhistas. O que que é? Diminuir a burocracia. Diminuir os encargos sociais. Desonerar a folha de pagamento. O que é desonerar a folha de pagamento? É diminuir a folha de pagamento, tá? Vamos prestar atenção no que o seu candidato fala e começar a colocar na cabeça e falar assim, pô, isso aí vai me prejudicar. Vai tirar minha férias, vai tirar meu décimo terceiro, vai tirar meu fundo de garantia. Pô, o Bolsonaro falou com todas as letras. Empregos similares a trabalho informal. Cara, o que que você entende por trabalho informal, velho? No trabalho informal você tem férias? Você tem décimo terceiro? Você tem fundo de garantia? Então o Bolsonaro quer acabar com isso. E a galera tá lá. Mito, mito, mito. Outra idiotice também. A galera que fala, ai, o Bolsonaro não é corrupto. Chama de corrupto. O próprio cara fala que ele é corrupto. Quando? Nessa mesma entrevista ele fala, se eu tivesse no governo do Rio de Janeiro, provavelmente eu estaria preso. Dando a entender o que? Dando a entender? Não. Vamos interpretar o texto dele. Ele não é honesto. Simplesmente ele não teve oportunidade de ser corrupto. Por isso. Por quê? Porque ele era um deputado irrelevante. Ele ainda é irrelevante na Câmara. Ele só é pro povão, porque ele tem esse forte apoio popular. Porém, dentro da Câmara, ele é inútil. Ele é do baixo clero. Esses deputados do baixo clero, eles não recebem mesmo propina. Por quê? Porque eles são uifios. Entendeu? Eles não têm influência política. E é por isso que o Bolsonaro não está envolvido em nenhum esquema de corrupção das grandes empresas. Porém, todavia, entretanto, o Bolsonaro está cheio de casos de corrupção. Exemplo. O auxílio moradia. Ele pegou um dinheiro que era para pagar um aluguel, um auxílio moradia, tendo casa. Isso é desvio de função. Isso é corrupção. O caso da menina lá do Açaí. Que ele contratou uma funcionária fantasma, estava recebendo dinheiro da Câmara. Ou seja, dinheiro público para uma pessoa que não trabalha na Câmara. Não trabalha para ele exatamente nas funções parlamentares. Mas, compreende? Isso é corrupção também. Então, o Bolsonaro, ele é corrupto, ele é safado, ele é pilantra. Só não está envolvido em grandes casos de corrupção. Porque não teve oportunidade. Ele mesmo assumiu isso. Toda entrevista que ele vai dar. Quando ele vai falar a respeito dele participar do Rio de Janeiro, dele ter participado do governo do Rio de Janeiro, ele fala Hoje eu estaria na prisão. Cara, se você é honesto, Não importa se alguém chega para você e fala assim Olha, eu vou te jogar rios de dinheiro. Por exemplo, o Ciro Gomes foi governador de Ceará, prefeito de Fortaleza, e não tem nenhum caso de corrupção nele. Por que o Bolsonaro fala que ele estaria preso? Porque ele assumidamente fala que ele é corrupto. Ele não é honesto. Ele simplesmente não teve oportunidades de participar de grandes esquemas de corrupção. Entendeu? Eu espero que vocês tenham gostado aí do meu vídeo. Interpretação de texto gratuito aqui no YouTube. E me impressiona algumas pessoas que são professores de letras estarem apoiando o Bolsonaro. É meio bizarro isso, cara. Porque esse cara sabe o que o Bolsonaro está falando. A galera ignorante eu até entendo. Mas tem pessoas aí que conseguem entender. Beleza? Valeu, até a próxima e fui. Hashtag payday site.